Para de tomar conta da vida dos outros prazeres. Eu? Eu não tomo conta da vida de ninguém, Elza. Mas esse rumo do Carioca Palace, hein? Nem me diga. Coisa de novela. O tal do Pedrinho Guimarães, aquele playboy falido que vendeu hotel. Ouvi dizer que agora ele tá morando de favor. Uma satisfação receber vocês em nossa casa. A Taíde, o seu convite foi irrecusável. Tanto que nós nem cogitamos os outros, já viemos direto. Pedrinho! Eu tenho pena da neta dele. Nem sabia dos planos do avô e se apaixonou pelo Eric Ribeiro. Sabe? O empresário que comprou o hotel. Negócios, dinheiro, só isso que importa pra você, não é? Eu te amo. Acho ele um pão. Pena que ele é um dos suspeitos do roubo. Será que não foi um dos funcionários? Tem certeza que não vão desconfiar que foi a gente, hein? Não, não. Não vão desconfiar do jeito que eu vou nem, não. São 40 milhões de dólares? Será que ninguém viu nada? Vitor Aguiar? Sim, sim, sou eu. Eu sei que você é um dos ladrões do Carioca Palace. Ai, prazeres. Eu fico com medo do nosso sobrinho continuar trabalhando nesse hotel. Ah, mas agora o Júlio tá todo todo com a investigadora do caso, a Antônia. É eu, Júlio? Não. Não, não. Eu só tô ajudando a Antônia com uma investigação dela. Já saquei que tem alguém na área. Só lamento que não seja eu. Cuidado, hein, Júlio. Um policial ciumento é uma encrenca. Eu vou devolver o dinheiro e me tornar digno de você, Antônia. Essa história do roubo virou uma novela mesmo. Só sei que eu não perco um capítulo, menina. Nem eu. Terça estreia de Cláudia Souto. Pega, pega!